Pessoal, vamos falar sobre os ministros do Superior Tribunal Federal que foram para Nova York, lá para os Estados Unidos, para falar sobre democracia e liberdade. Olha só, eles têm muita coisa para ensinar para a democracia do pessoal. Esse negócio de democracia, de que não, eleição justa, inserção no rádio justa, essas coisas tudo, isso é tudo democracia 1.0. O pessoal do STF já faz a democracia 2.0, é aquela que o STF decide quem é que vai ganhar e pronto. E acabou a eleição e não interessa nada e não pode questionar nada, é impressionante. É a democracia 2.0, liberdade 2.0. É aquela liberdade que é liberdade, que está lá na Constituição, mas se aparecer um vírus, meu amigo, acabou a liberdade. Não tem mais nada, já era, fica em casa, a economia a gente vê depois e tudo mais. Esse pessoal, ninguém melhor do que eles para falar de democracia 2.0 e liberdade 2.0, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Alexandre Uglandi, live de Sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, os ministros do STF, o Alexandre Moraes, está sendo cultuado pelo pessoal da esquerda. Não, porque ele foi o xerife que fez as nossas eleições e coisa e tal, e conseguiu tirar o Bolsonaro do poder e conter a massa bolsonarista e coisa e tal. A questão é, o que ele fez para isso, né? Ele simplesmente fez inquéritos de ofício, sem provocação do Ministério Público, criou inquéritos e puniu pessoas com medidas cautelares, sem dar a elas o acesso até aos autos do inquérito, até a saber o que você estava sendo acusado ali, você não tinha esse direito. Enfim, ele usou todas as armas de uma ditadura para dizer que estava fazendo, que estava protegendo a democracia. E olha, esse é um grande risco da democracia, tá? Porque a democracia é uma coisa realmente positiva, é melhor do que as alternativas que a gente tem em termos de governo centralizado. Vocês sabem, eu sou um libertário, eu acredito que você deve escolher o governo que você vai fazer parte, livremente, sem precisar se mudar de lugar. Isso seria o ideal numa sociedade, mas em tendo governos restritos geograficamente, como nós temos aqui no Brasil hoje, a minha visão é que isso vai acabar se transformando naturalmente numa sociedade de leis privadas, mas ainda não estamos lá, ainda estamos numa sociedade em que o governo manda em você, se você estiver ali, independente do que você quer, de qual governo que você quer. Enfim, nessas visões é muito melhor um governo democrático do que um governo ditatorial, de qualquer tipo, de direita, de esquerda, de qualquer lugar. Um governo democrático é sempre preferível. Agora, o grande risco que se corre é esse. Ah, vamos defender a democracia. Defender de quem? Quem é que estava ameaçando a democracia? Bolsonaro nunca descumpriu uma decisão legal, nunca jogou fora das quatro linhas, nunca deu golpe, nunca fez nada, no entanto, foi acusado dessas coisas e sob o pretexto de que ele pretendia dar um golpe, de que ele faria um golpe, usou-se nada mais, nada menos do que um golpe. Isso daqui é ditadura, inquérito contra empresários, atos de ofício, punição por pessoas que estavam se manifestando. Isso é um absurdo completo. Isso é uma ditadura. Essa ideia de que você pode usar mecanismos da ditadura para proteger a democracia é um erro conceitual grave, gravíssimo. Os fins não podem justificar os meios. Por mais que os fins sejam positivos, ah, não, protegemos a democracia. Estamos tendo agora alternância de poder, né? Agora, a que custo que aconteceu essa alternância de poder? A que custo eles fizeram esse tipo de coisa? Justifica isso? Não, porque agora você dá margem para o outro lado questionar. Você vai falar, ah, não, estão os bolsonaristas aí reclamando, protestando, e mesmo aqueles que não estão protestando, consideram, sim, que foi muito estranha essa eleição. Então, teve muita coisa aí que não ficou aparente. Eu não subscrevo a tese de fraude nas urnas. Já expliquei para vocês mais de uma vez o porquê que eu não faço isso. E continuo não subscrevendo essa tese. Mas daí a dizer que foi uma eleição 100% legítima e não teve tendência para lado nenhum, eu não vou. Certamente teve. Claramente, o Alexandre de Moraes censurou empresários porque estavam discutindo num grupo de WhatsApp, uma coisa que não tem lógica nenhuma. E do outro lado, você teve inúmeros empresários ajudando a esquerda e não teve nada para eles. Eles não pegaram nada, não tiveram problema nenhum. Ah, não, mas os empresários estavam falando em golpe, coisa e tal. Olha só, isso é mera bravata. Você falar sobre alguma coisa sem capacidade de fazer é bravata, não é uma ameaça. Ameaça é só quando a pessoa tem a capacidade de fazer aquilo que ela está dizendo, que ela está supostamente ameaçando você fazer. Se a pessoa não tem a capacidade de fazer aquilo, aquilo não é ameaça, é uma bravata. Então, é um absurdo isso daí. O Alexandre de Moraes sabe disso, ou seja, claramente ele quis cortar financiamento do Bolsonaro, quis excluir apoio do Bolsonaro antes da eleição, não tinha motivo para isso, e mais do que isso, não deixou a participação do Ministério Público, não fez o devido processo legal, não deu a ampla defesa. Então, na minha visão, certamente esse processo eleitoral como um todo foi tendencioso. Você pode argumentar, e eu já vi algumas pessoas argumentando, que todo processo eleitoral, de certa forma, tem alguma tendência para algum lado. Não tem como evitar, embora o TSE busque manter a equidade para um lado e para o outro. Por exemplo, em 2018 teria errado, ao deixar as fake news do Bolsonaro, que ninguém nunca viu, ninguém mostrou quais eram as fake news, onde é que estava, em que grupo, quem mandou para quem, que supostamente fez o Haddad perder. E também, da mesma forma, esse ano houve fake news de todos os lados, e as fake news do lado do Bolsonaro foram contidas, as do outro lado não foram, continuaram circulando com muita vontade, sendo que, como eu falei para vocês, no final das contas isso faz muito pouca diferença, eu não creio que esse tenha sido o fator determinante nessa eleição. O que me parece ter sido muito mais importante nessa eleição foi justamente a rede política da esquerda do Nordeste. O pessoal lá tem uma rede política para chegar nos recôntidos, lá nos lugares mais afastados, conseguiram uma presença fenomenal no Nordeste, alguma coisa que nunca se viu, a quantidade de eleitores do Nordeste votando no primeiro e principalmente no segundo turno, e, dessa forma, ganharam a eleição. Mas aí você pode se perguntar mesmo, será que isso não pode ter influenciado as eleições? Pois é, não sei, não saberemos tão cedo. O problema todo é esse, esse pessoal do TSE se julga no poder, se julga, eu imagino, estão pensando em fazer o bem, estão querendo fazer o bem, queriam uma democracia, querem uma alternância de poder e coisa e tal, estão pressionados pela elite política lá de Brasília, a questão é, erraram a mão. E a questão é, o que vai acontecer a partir de agora? Porque aí você tem a situação em que muitas pessoas agora não confiam no judiciário, com toda a razão. Você vê o que foi feito nas eleições, é aquele negócio, isso não é democracia, isso é democracia 2.0. É uma outra coisa que o Alexandre de Moraes inventou aí, e está colocando como se fosse a defesa da democracia, liberdade 2.0, esse tipo de coisa. Eu acho realmente muito preocupante. Espero que o pessoal lá nos Estados Unidos aprendam que isso é um caminho errado, é um caminho que não se deve trilhar de forma alguma, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, a esquerda vai perder força de qualquer forma ao longo dos anos, ela não vai se manter mais com o poder que ela tem hoje, porque o poder dela derivava da mídia descentralizada e distribuída, fizeram o possível e o impossível, quiçá cobrar alguns favores de algumas pessoas para conseguir ganhar essa eleição, mas isso não vai resolver o problema deles no longo prazo. No longo prazo, não vai ter jeito. A força da direita está só começando, o pessoal está achando que, não, agora encerramos o ciclo. Não, meu amigo, a coisa mal começou. E não vai ter STF, não vai ter imprensa, não vai ter governo Lula que vai fazer isso acabar. Ao contrário, o governo Lula vai ter o mesmo caminho dos governos de esquerda que fizeram da mesma forma esse desespero todo para voltar ao poder, e no final se vem perdendo espaço do mesmo jeito, né? Enfim, uma hipocrisia do caramba esse pessoal ir falar em democracia, deviam lavar a boca com sabão antes de falar de democracia e liberdade, né? E, aliás, só uma curiosidade, vocês sabiam que o Alexandre de Moraes mentiu no currículo dele? O currículo látis dele diz que ele fez pós-graduação e graduação, desculpa, fez pós-doutorado e doutorado ao mesmo tempo na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, sendo que não, ele não fez isso, né? Tem também uma acusação de plágio, que é um pouco mais branda, porque ele copiou um trecho de um livro, ele botou o livro na referência, mas não citou explicitamente o livro, mas isso daí é uma coisa mais subjetiva. Agora, realmente, a questão dele dizer que fez o doutorado e o pós-doutorado ao mesmo tempo não cola simplesmente porque é impossível fazer isso, né? Para você fazer o pós-doutorado, você tem que ter feito um doutorado antes. E a mentira é clara, e aqui eles explicam que não é a primeira vez, né? A Dilma Rousseff havia mentido no currículo dela, a Carmen Lúcia, do STF, mentiu no currículo dela, dizia ter doutorado pela USP e não tinha. Enfim, é só mais um que mentiu no currículo. A grande curiosidade é, Vocês lembram aquele ministro da educação do Bolsonaro que tinha um problema desse também, que ele tinha colocado um título lá no currículo dele que não era verdade? E como o mundo veio abaixo do cara porque ele tinha uma mentira no currículo? Para você ver como é que é a diferença no governo entre a turma da panelinha ali da elite socialista aristocrata brasileira e a galera do mundo real, a galera que tenta fazer acontecer, né? Pois é, o cara foi trucidado porque disse que tinha títulos que não tinha no currículo dele, sendo que, é lógico, eu acho errado, acho que a pessoa tem que rever isso daí, mas se aquele título não faz diferença para o cargo pretendido, e sendo um cargo político isso não faz diferença mesmo, por que não? Qual é o problema? Por que seria um impedimento isso, né? Infelizmente, esse tipo de coisa tem lado nisso daí. A gente sabe o lado da imprensa, a gente sabe o lado da elite política brasileira, ninguém acha que vai ser fácil desalojar esse pessoal de lá, mas já dá para ver que eles estão perdendo espaço. Olha só essas festas do PT aí, de comemoração da posse, só gente velha. Esse pessoal, no mínimo, no mínimo, vai acabar perdendo, sabe por quê? Por decurso de prazo, por ir para a tumba todo mundo e morrer todo mundo, e a direita só tende a crescer cada vez mais por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.